Eu adoraria que vocês me ajudassem pra me subir no palco e cantar com a Miley Cyrus Beijo pra vocês e olha o meu talento que eu tenho Música 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 Eu estou dormindo, cadê? Acolho! Eu estou dormindo, rapaz! Eu estou dormindo, rapaz! Eu estou dormindo, rapaz! Alô, alô! Pode vir aqui no jeito da minha filha? Mas, alô! Recebe as noves, 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 eu não queria! Vida Mãe! Corre, Vida Mãe! Merda! Corre, Vida Mãe! Droga, vai! Vai, vem, vem, vem! E eu só... Beijinhos pra vocês Compartilha esse vídeo lá no Facebook No Twitter Segue Felizias lá E sabe gente Curte bastante Fabiá